Olá, estamos de volta, vamos continuar e... Dá pra pular aqui? Aliás, o mapa. Dei uma volta, né? Ah, eu posso salvar ali. Vamos lá, vamos lá. Salvar, porque... O que é isso aqui? Eu tô adorando que o personagem, quando ele tá com o cajado, ele anda... Ele é igual um velho, usando o cajado de apoio. Tem caranguejo e ferrador aqui? Vamos salvar! Salvar, vamos salvar. Salvemos. Vamos lá, hein? Não tô conseguindo enxergar nada, tem inimigo aqui? Não, não tem inimigo. Meu Deus do céu, o que que houve aqui? Eu não tô gostando dessa música. Chefão? Ai, ele tá coberto alguma game, hein? Ai, que bicho nojento. Meu Deus. Meu Deus. O ataque dele. Ele dando 10 mil ataques. Eu não vou conseguir dar a pele nessa porra nem fudendo. Eu tô apanhando, eu tô apanhando, eu tô apanhando, eu tô apanhando. Meu Deus. Ah, mano. Isso aqui é Dark Souls mesmo. Tentei esquiva. Cai, 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 cai. Não, ele não vai cair, ele não vai cair. Ai, que bom. Tem invencibilidade. Ai, mano. Eu tô com a Dark Laser. Ah, mano. Ah, mano. o meu FPS que tá me ajudando não meu Deus para de roubar a cara tá roubando tá roubando o que que isso que que isso que que isso que que isso oh meu Deus ele mandou uma gás preta ai eu tô com poison eca eu vou morrer vou morrer vou morrer como 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 o ai eu não tentei na pele ainda poderia tentar e isso aqui não dá para dar pele e aí e aí e aí e aí e aí e aí oi oi eu tô levando dano ainda de e aí a mano eu já tinha dado esquiva não 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 olha que eu ia eu dei dano ele e aí e aí e aí e aí Vai pra lá, mano. É tanto que ele caísse lá embaixo. Tá roubando. Tá roubando. Tá roubando. Come. Isso aí. Não, não, não. Estou dando esquiva. Come. Patei. Meu Deus, meu primeiro chefe. Lâmica cadaverina. O que é isso aqui? Ataques causam 20% de dano. Pestilento extra. Aumenta o vigor em 29%. Chance de redação de vida ao casar dano. Cheio de troço ali. Rajada Furiosa. Giro Cortante. Berro. Espinhos. Eu preciso de um 11 de força. Não vou. Não vou usar. E tem isso acima da raridade comum. Tem gema. Ah, eu passei de level. Inteligência. Foco. E mais foco. Pronto. Agora vigor, foco e limite de peso estão juntos. Aí o próximo eu vou aumentar mais vida. Vigor. Inteligência, talvez. Eu ganhei alguma coisa. Ele fez barulhinho. O que foi? O que eu vou fazer, galera? Eu vou voltar e vou salvar. Mas por quê? Porque foi uma cagada tão grande que eu consegui ganhar. E eu usei todos os meus itens. E o meu FPS está caindo. De uma forma. Que vocês não tem noção. Então. Com licença. Obrigado. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Dá licença. Ok. Tem gosto de pagar? Será que eu posso voltar e falar com aquele povo? Voltar e falar com eles. Tem uma caverna de Iona. Deixa eu ver se eles vão mudar. Vamos ver, né? Porque eu sei que alguns... Alguns... Dark Souls. E Elden Ring também. Se você fala com o NPC depois de fazer uma certa coisa. Ele fala outra coisa diferente. Eles não estão nem mais aqui. Eles meteram o pé. Acabou que eu fiz três sobras de cogumelo. Paguei. Deve ser uma caverna de Iona. Que. ... Deve ser uma caverna de Iona. E como eu desci aqui? Era isso que eles estavam falando como caverna de Yona? Que que é isso? Que que é isso? É uma tângia. Veja o que você está indo. Agora o que você está indo, é uma tângia de bairro em seus braços. Eu sou Marcos, artista de alquiler... Potentes! Se você procurar alguma coisa que se torna seus olhos pretos e se torna seus olhos pretos e se torna seus olhos pretos, eu posso recomendar uma tângua? Então, novamente, você traz as marcas do seu serão. Sim. I'll make you the horse promise O vendedor de poções Espera, isso aqui será que é porque já mudou? Não, ali vai ser para quando eu voltar, tá bom Então vamos lá, né? Olha, minha barra de foco realmente aumentou O que é aquilo? Tu não me deixa nem... Me derrubou Toma fogo Tchau 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 mas vai aumentar muito meu peso olha aí vai ficar pesado eu não gosto não quer ver nossa senhora ai meu Deus ele se esparrama no chão pesado é para quem gosta de usar mais escudo parry eu não acerto o tempo do parry eu tô tentando ainda já tô puto que eu tô normal direta ágil ai que legal vem cá mano desce aqui ó mano não é que ele me acertou mano pronto pronto e aí e aí deixa eu ver atenção deixa eu ver atenção deixa eu ver atenção deixa eu ver atenção só que ele não tá me vendo tá tipo cadê ele me parou ai e aí 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 não tem coisa na cabeça mas eu fiquei pesado pera aí pera aí pera aí e 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 aí eu não consigo pular e não tem como E aí não dá mas eu acho que tem como pular para lá e tem Ok agora sim Ah não 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 por que que você deu isso eu tava correndo meu Deus às vezes eu aperto para correr ele da esquiva tá tudo aqui é só uma picaretagem já vi as pernas ali em cima botando a esquerda E aí 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 e ele deu um escudo na minha magia E aí E aí E aí E aí E aí não 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 eu não consigo Ah você corre né é que eu consigo dar perna consigo também também consegue eu tentei dar dois perna não foi nenhum dos dois ele tá me dando 12 de dano E aí e a mano para de mudar Perry E aí 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 e não deixou nada não trocou nada gastou todos meus troços e o que você gosta de fogo eu não consigo dar perna eu sou muito ruim é muito ruim fio é muito ruim E aí e eu ganhar nada basicamente né lá Apenas o Samurai! Tem sopinha! Opa! Como é que eu cheguei ali? Tem uma descerta ali? Parece que dá não. Olha, dá para eu salvar ali. Mano, por que eu desci? Sou animal! Sou animal! Vou salvar. Amei meu vigor. Não insesso. Ah, ali a planta. Ele quem é? Eu não tenho foco nenhum. Mas... Toma! Batei já um. Tá no fogo! Eu não acerto o tempo do ataque. Opa! Não insesso. Muito obrigado. Olha, tem uma espada. Não é pena que você tem uma espada. Não é pena que você tem uma espada. Que dá para eu descer. Aqui dá para eu descer. Parece que não dá para eu descer ali. Estou apesadaço. Olá, né? Vamos nos prendestidos. Espera. Esses barulhos. Eu não estou gostando desse barulho. Nem um pouco desse barulho. Esse barulho está me dando nervoso. Ai, como eu odeio áudio 3D. Eu peguei a planta. Peguei a flor. Peguei a flor. Peguei a flor. Não era flor. Era alucinógeno? Que porra é essa? Ok. mano.. Olha. O que tu...? O que tu61? eu tô aqui não dá não tem não tem alucinógeno para lá não 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 calma 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 vai acabar o meu figo dá licença dá licença será que meus olhos estão vermelhos imagina se ele chega e fala assim olha tu inalou né tá inalado já peguei isso aqui aquele lá não dá para pegar tem coisa para cá o que é isso? por que você vai me parar? tá inalado O que? O bicho tá... Então é isso que é um magro de verdade? Eu sou um magro de merda. É. É... Espera aí. Espera aí. Eu tenho, eu tenho que ficar alucinado com essa porra e para depois chegar até lá no cara. Só que aí, acho que não dá para eu voltar da maneira que eu voltei. Tem alguma coisa aqui? Não, aqui não tem. Mas parece que tem alguma coisa ali, mano. Tá, vamos lá, vamos lá, porque eu tenho que subir, né? Eu acho. Não sei. Eu não consigo voltar por aqui. Hum, não tenho que voltar para o outro lado. Aqui, pai. Ah, filha da puta. Aí é fácil, né? Não posso voltar para... Por ali. Isso é fácil. Mas pelo menos, ó, uma coisa que eu gostei. É o fato de que eu posso correr sem gastar estamina. É muito bom. Eu tenho que tentar. Tentar, vamos tentar. Tentar. Bom ou não. Vamos não. Vamos não. Tô com medo. De levar porrada. Então. Ué. Não tem como subir ali. Acho que dava. Não tem como. Vou voltar não. Não tô conseguindo enxergar direito. Porra. Eu tô levando muito mais dano do que normal. Pare. Come, come. Eu não tô conseguindo achar onde que é. Não tem como. Não tem como. Vocês estão? Não dá. Era pra ali mesmo? Não dá pra saber. Olha. Olha. Gente. Aqui. Eu vou salvar aqui. Depois eu tento fazer esse. Tá me estressando já. Eu não consigo enxergar. Já tá tudo muito escuro. Aí botou aquele negócio ali. Eu não consigo ver o que tá acontecendo. Então. A próxima a gente tenta. Tá bom? Dá licença. Licença. Que um sou obrigado. Eu, hein. Eu. Eu.